Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. O casal precisa manter um certo nível de privacidade. Para que o casamento seja saudável. Quer saber mais? Vem comigo então. Confira agora 5 coisas que sua mulher provavelmente não te conta. 1. Preocupação com a saúde. As mulheres têm uma tendência de esconder de seus maridos possíveis problemas de saúde. Como o nódulo do seio, por exemplo. Elas fazem isso para minimizar suas ansiedades e para proteger o conjugue de um possível sofrimento. 2. Problemas no relacionamento. Elas têm dificuldade para conversar sobre os pontos negativos do relacionamento, como a agressividade do marido, as discordâncias sobre o futuro dos filhos ou um novo lugar para morar. Nessa situação, agendar uma sessão de terapia pode ser positivo para decidir se o relacionamento vale a pena ou não. Em muitos casos, as mulheres buscam um terapeuta sem contar para os seus maridos. 3. Preferências sexuais. Muitas mulheres se queixam de que estão sexualmente insatisfeitas, mas têm dificuldade para falar sobre isso com os parceiros. Este é um tópico emocionalmente carregado e difícil para as mulheres, que têm medo de magoar seus maridos. 4. Sucesso pessoal. Muitas mulheres não contam para seus maridos quando recebem promoções no trabalho. Elas escondem o sucesso pessoal porque não querem estimular uma competição com os seus conjugues. Além disso, as mulheres temem tirar do homem o papel de provedor. Neste caso, elas precisam aprender a não sabotar seus sucessos pessoais em nome dos parceiros. 5. Contas bancárias. As mulheres costumam manter contas bancárias secretas por diferentes razões, entre elas para o caso de relacionamento acabar. Isso garante a elas uma sensação de segurança, mas em muitos casos o marido pode sentir sua esposa estar escondendo segredos maiores. De acordo com os terapeutas de casais, a verdade e o diálogo são sempre o melhor caminho para um casamento duradouro, mas é claro que tanto o homem quanto a mulher têm direito à vida particular. O ideal é encontrar um equilíbrio entre o que deve falar e o que deve omitir. Quando os segredos começarem a prejudicar a relação, a melhor alternativa é buscar a ajuda de um profissional que tentará promover uma conversa franca entre casal. E aí seus vales, gostou? Deixa o like para eu saber que realmente você gostou desse tipo de quadro de conteúdo aqui no canal, mesmo que seja só você para eu estar trazendo cada vez mais de diversas curiosidades em vários temas aqui no canal. Inscreva-se se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Falou!